Um rapaz de 19 anos, ele foi encontrado morto em uma construção nessa terça-feira. De acordo com a polícia, o corpo apresentava sinais de violência. O caso foi registrado na cidade de Iapu. Gisele Ferreira tá chegando com detalhes dessa história pra gente, Gisele. Por favor, bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. E olha só, é um tipo de crime que vai precisar de uma investigação bem meticulosa por parte da polícia civil, viu? Este jovem de Diego Bahia de Souza, de 19 anos, foi encontrado na tarde dessa terça-feira em uma casa que estava sendo reformada no bairro Caixa d'Água. E de acordo com a polícia militar, inicialmente pensou-se que se tratava de um acidente de trabalho. A polícia militar chamou os enfermeiros de um posto de saúde que suspeitavam de que seria este acidente. Porém, quando os médicos avaliaram a situação, viu-se que poderia se tratar não somente de um acidente. Porém, nada era conclusivo até então. A polícia militar voltou até o local e, obviamente, que chamaram então a polícia civil, né? A perícia da polícia civil, que também não conseguiu definir se se tratava de um acidente ou de um homicídio. Isso consta no boletim de ocorrência que foi inconclusivo o trabalho da perícia civil. Ô Nico, e o que chama atenção nessa ocorrência é que somente quando o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Ipatinga, é que ao virar o corpo deste rapaz é que constatou algumas perfurações e, então, descobriu-se que se tratava de um... inicialmente, então, de um homicídio. Fala-se em um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, por quê? O rapaz não foi encontrado, o corpo do rapaz não foi encontrado com o celular. O celular teria sido levado. Mas isso são só suspeitas, vai precisar aí de uma investigação por parte da polícia civil para entender, né, se esse rapaz, ele realmente trabalhava neste local ou quem que estaria ali perto desse local onde ele trabalhava, quem costuma frequentar este local, por que que inicialmente se tratou de um acidente de trabalho, inclusive, levando em dúvida, né, os profissionais da área da saúde, até mesmo a perícia da polícia civil. Por isso que eu disse que vai ser um trabalho bem meticuloso de investigação detalhada por parte da polícia civil para desvendar esse crime, Nipo. E daí, né, Gisela, a importância da polícia técnica, da polícia civil, que faz o trabalho de perícia, porque não basta dizer, a pessoa caiu aqui, foi um acidente de trabalho, né? Para quem vai atender a ocorrência, que são os profissionais do SAMU, Corpo de Bombeiros, às vezes eles atendem ali, se a pessoa ainda estiver com vida, leva para ser socorrido, mas imediatamente, quando suspeita de alguma coisa, eles chamam a polícia. Todo caso tem que ser investigado, né, exatamente para saber do que se trata. Se é vítima de violência, aí tem que ser apurado, tem que ser apurado. Obrigado, viu, Gisele Ferreira, por sua informação.